Desconhece essa terra, não pode conceder, tudo que ela encerra não vem sem viver. Vem, vem aqui uma vez, é a tanta beleza, que a própria natureza enaltece o que fez. A cidade de Belém, capital do estado do Pará, bela e progressista, comemora a passagem dos seus 350 anos. É impressionante a harmonia que duas épocas tão diferentes imprimem a sua estrutura urbana. Cada dia surgem novos e suntuosos arranha-del. O progresso é atestado pela inauguração constante de novos estabelecimentos de crédito. Gente moça está à frente dessas opções, trabalhando com entusiasmo para o seu erguimento da região. Na faculdade de medicina, é solenemente iniciado o ano letivo da Universidade do Pará, reunindo no auditório as mais expressivas figuras da administração e da cultura paraense, tendo nesta ocasião o magnífico reitor Dr. José da Silveira Neto, feito perante o Conselho Universitário, uma ampla exposição das atividades e metas da Universidade do Pará, recebendo no final os aplausos gerais. A este ato compareceram mestres de todos os graus universitários, que assim prestigiam a administração secunda do magnífico reitor. No famoso Teatro da Paz, acontece a apresentação do coral da Universidade do Pará, sob a regência do maestro Nivaldo Santiago. Música 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 No Rio, o estabelecimento paraense, Banco Comércio e Indústria da América do Sul, é visitado pelo diretor Líbero Luchardo e pela artista paraense Lenira Guimarães. Música Música O doutor Antônio Maia tomou conhecimento da conclusão das filmagens de Marajó, Barreira do Mar, filme produzido em Belém do Pará. Música Música O cartaz do filme agradou bastante e a estrela paraense foi muito elogiada. Música Este estabelecimento é obra de um grupo de jovens paraenses devotados ao progresso do Pará. Música A política do atual governo encontrou no Pará, graças ao pioneirismo da atual geração, um fator de progresso e humana compreensão. Música Música Este é um exemplo. O arcebispo do Pará abençoa as instalações do restaurante da Cata, estando presentes expressivas figuras da sociedade. Música O governador do estado, senente-coronel Alasside Nunes, democraticamente entra na fila para o almoço, que a partir deste momento será servido aos operários da grande indústria faraense. Música Os principais diretores e suas esposas servem convidados e operários numa contraternização entre o capital e o braço trabalhador. Música Belém é uma cidade atrasível, possuindo magníficos clubes onde as famílias se reúnem nos fins de semana para a prática de esportes, para o papo e para afugentar o calor nesta Belém tropical e cheia de juventude, apesar dos seus 350 anos. Música Mas Belém é sobretudo a cidade da fé. São muitas as suas igrejas, todas belas, guardando no silêncio de suas naves a lembrança da história da cidade. Música Belém tradicional está na cidade velha de gratas lembranças dos tempos coloniais. Música Ou na estranha arquitetura do seu mercado. Música Ou no contraste impressionante de duas épocas que se defrontam e ambas são belas. Música Este é um trecho do Largo de Nazaré, centro de direção. Diversões e também sítio onde se ergue a famosa Basílica de Nazaré, tão majestosa na singeleza de suas linhas. Música Aqui vemos a catedral, a catedral de Belém, onde anualmente tem início a maior romaria religiosa do Brasil, o sírio de Nazaré. Este é um ato de fé que somente um povo bom poderia realizar. A festa da Padroeira dos Paraenses não pode ser descrita com palavras. É para ser sentida. Nesta berlinda é a Virgem de Nazaré lentamente transportada pelas ruas de Belém, até a Basílica, onde durante 15 dias será venerada. Música Até os modernos arranha-céus parecem debruçados, homenageando a santa arrebatada pela multidão. Música Música Ninguém assiste a este espetáculo sem uma prece ou sem uma lágrima. Música Outros se arrastam, alheios à dor. Música Mas há também os que negociam, ou ainda aqueles que saboreiam os quitutes do Pará. Música Durante 15 dias, a cidade, dia e noite, ri e canta glória à sua padroeira. Música 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 Obrigado.